Deixa eu te falar, você vai dormir aqui? Vamos! Hoje ele vai dormir, né? Vai, tá sozinho! Mas por que ele vai dormir? Eu vou dormir com você, quando você era criança! Como? Você vai colocar o C aqui em mim, ó! Você viu? Não? É mais fácil ele pôr você! Você sabe o que acontece? É o seguinte... Ô, João, vem cá! Meu pai tem medo de dormir sozinho! Aí, a Isabela... Quem que vai pra São Paulo? Eu, a Reu e sua mãe! Aí vai ficar eu e meu pai só amanhã? Eu tenho medo! O quê? É medroso, Grote! Você tem medo? Não! Aí... Tem um pequenininho aí dentro! Então, ó! Café da manhã amanhã vai ser aqui! Qualquer barulho me assusta, hein? Ó, café da manhã amanhã vai ser aqui! Almoço vai ser aqui! Os cachorros já ficam tudo aqui! Tem ovo aí? Deixa os ovinhos certinhos! Ah, vou dormir aqui também, então ele folga amanhã! O meu irmão cozinha muito bem, viu? Isso, ela já tá querendo arrumar namorada por jão! O arroz dele não tem pra ninguém! Feijão! Ele cozinha feijão ou quatro cafés! A mãe curuja! Se tiver alguma menina aí, ó! Ó, vai ficar aqui! E aí, coi!